Para começar a comparação, o Samsung Galaxy S22 é um smartphone 5G Dual SIM, com 14,6 centímetros de altura, 7 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S20 FE é um aparelho 4G Dual Chip com 16 centímetros de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o S22 tem display infinito de 6,1 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 10 megapixels. Já na parte da frente do S20 FE, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do S22, vem a câmera principal tripla de 50, 12 e 10 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S20 FE traz a câmera principal tripla de 12, 8 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S22 foi lançado com o sistema Android 12 e processador Octa-Core junto com 8 GB de memória RAM. Já o S20 FE veio com Android 10 e processador Octa-Core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 3.700, o S22 tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S20 FE conta com bateria 4.500 e com armazenamento de 128 ou 256 GB, expansível e até mais um Tera em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S22 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. Demais, né? 1 1 2 3 3 4 5 5 6 4